É a Emanos da Quebrada e Taquera, primeiramente, vai se ferrar todo mundo, puta que pariu, time ramelão, diretamente o Coringão realizou uma partida contra o Patético Paranaense, isso mesmo que você ouviu. O jogo foi no Santiago Bernaleste, zona leste de São Paulo. Com muitas coletividade o Coringão lutou muito para abrir o placar, porque o Patético não estava deixando o Corinthians jogar, na nossa primeira finalização no gol. Gil Gamarra Negro, fez seu primeiro gol depois que voltou para o Corinthians em 2019, isso mesmo. Gil marcou mais um gol com a camisa do Corinthians, até aí tudo estava dando certo. Mas de agora para frente os pau no cu dos jogadores sem vontade começou a fuder tudo. O Patético Paranaense virou o jogo, olha que bosta, af. Quando pensei que o jogo já estava ganho, os cara consegue fazer uma burrada dessa. Puta time burro, a fiz saudade do tic tac de Itaquera, os gols agora só saem de cagada. Vou falar com o Grêmio para ver se eles querem Ramiro de volta, puta que pariu, vai se ferrar. O segundo gol do Patético, o Manuel entregou praticamente como sempre, nossa o Manuel está entregando mais que correio, coloca Bruno Mendes para jogar. Com este resultado de 2 a 1 eu já estava distribuindo a gasolina comprada, porque deste jeito não dá. O Coringão foi para cima e em uma bola parada empatou o jogo, professor do Messi, Mauro Bozeli empata o jogo em plena quarta-feira, puta que pariu. O que Gil Gamarra Negro e Bozeli jogou hoje foi sacanagem, se estivesse mais uns dois iguais, teríamos ganho a partida facilzinho. Esta dupla fazem de tudo para tentar ganhar, mas tem muita gente que ganha dinheiro e não sequer faz um gol. Wagner Love erra muito gol, que bosta hein, muitas pessoas falam que Love é melhor que Bozeli. Eu não falo nada, só mostro este lance. Incrível a capacidade que o Love tem para perder gol, se eu fosse o técnico iria colocar os caras para encher o pé na cara do goleiro, porque se errar o gol, pelo menos iria machucar o goleiro. Se Love é um jogador profissional eu sou um astronauta. Eu não falo nada, só mostro este lance.